O treinamento durou cerca de 4 horas. Os participantes acompanharam de perto os riscos nesta cozinha improvisada. Acidentes com gordura quente são comuns em casas e restaurantes. E se não tomar as medidas corretas, o risco pode se agravar. Existe uma preocupação muito grande em relação aos acidentes domésticos relacionados à gordura quente e ao GLP, que é o gás de cozinha. Com isso, nós acionamos alguns profissionais da área de lanches da cidade e eles se interessaram pela proposta e nós fizemos um treinamento com eles mostrando a importância deles terem um material, um equipamento bem instalado em boas condições, no prazo de validade, para que eles evitem algum tipo de sinistro no estabelecimento comercial deles. A velha frase que diz que água e óleo não se misturam é verdade. Veja na prática o bombeiro tentando apagar o fogo desta panela com óleo quente com pano úmido. Agora veja ele utilizando uma garrafa de água. O fogo se alastrou ainda mais. Por isso, nunca se deve apagar o fogo de óleo jogando água. A reação da água com a gordura faz com que as chamas se expandem, peguem uma proporção muito grande, atingindo outros materiais combustíveis na casa, como cortina, forro de madeira, forro de PVC. E além do grande calor que é emanado, a pessoa pode ter uma queimadura das vias respiratórias, podendo vir a óbito inclusive por asfixia. Em janeiro de 2015, este carrinho de lanche na área central pegou fogo. E no primeiro dia deste mês, a mangueira do botijão de gás deste outro carrinho de lanche também pegou fogo. Os funcionários arremessaram um botijão no rio, medida que não foi correta, colocando a vida de todos em perigo. Quem participou do curso está mais seguro para encarar uma situação de emergência. É importante você ficar por dentro dos acidentes que podem acontecer no seu local de trabalho, para você poder ter a prevenção certa, para você não colocar em risco a vida dos seus clientes também. A gente tem que prestar muita atenção em manusear principalmente uma gordura. E aqui no curso a gente aprendeu muito. Eu achei muito interessante que a gente que trabalha com carrinho de pastela no centro, então tem que tomar cuidado, porque o negócio é perigoso mesmo.